Face aos frequentes casos de desmaios registados nos últimos dois meses na Escola Secundária de Chicumbano, corandeiros de Gaza, dizem que o diretor da escola é parte do problema. Por outro lado, médicos do Hospital de Chicumbano alegam que é uma patologia transitória. Passam dois meses que alunas da Escola Secundária de Chicumbano são encarnadas por demónios, desmaiam e entram em delírio, deslocam-se a esta árvore, fazendo escavações de seguida, seguem ao gabinete do diretor da escola, lançam socos e põe tapéis ao próprio diretor da escola. Vale lembrar. Às vezes falam, digam, diretor, uai rupa, diretor, uai rupa, diretor, sai de nós, senhor diretor. Sim, isso aqui desde o mês passado, as crianças aqui na escola estão a cair. Isso aí acontecia de manhã e de tarde, mas agora, de manhã, de tarde e de noite acontece isso. A situação gera revolta da população de Chicumbano no distrito de Limpopo. Afinal, o diretor da escola pode ser o dono do problema, segundo este médico tradicional, que gera o caso. Vim aqui ter com o diretor, depois de prever essa situação, com o médico tradicional, disse que não haveria isso. Hoje em dia está, tenho a minha guia lá, só merece ir à polícia para eles serem queridos, porque hoje em dia já está vendo isso aqui. Resumindo, eu penso que há um lucro que existe, é um trem, são desmaios, é um espírito mau. Quando a criança vem aqui, quando, por exemplo, a pessoa tem um guia, um espírito x, pode ter o seu nível de educação, mas a gestão e o respeito pode ter forças naturais que ela tem. Então, quando vem aqui na escola, pode pôr num sítio y ou x. O médico-chefe do hospital de Chicumbano aponta os desmaios como doença coletiva. 15 casos daqueles que deram entrada, mas há muitos outros casos que foram geridos ao nível da própria escola, uma vez que não apresentavam assim uma situação que justificasse a entrada ao nível da nossa unidade hospitalar. Então, dos 15 casos que nós recebemos, 3 tinham uma patologia de base, uma doença já conhecida. Bom, nós classificamos isto como uma histeria coletiva ou uma histeria em massa. A população fala de usurpação de poder tradicional entre duas famílias, provocando uma guerra de espíritos na zona.